Bom dia! Bom dia, bom dia! Olha nós aqui, olha! Eu, Lua, Mumu, Sol, Mumu e Correia. Nós estamos indo para a base, que nós vamos trocar de reboque e nós vamos voltar para a Itália. E hoje nós vamos passar pelas Astúria. É, nós vamos passar pela costa do Atlântico. E olha minhas meninas que bonitinhas! Vovô, Sol e Lua. Então, olha só minhas meninas aqui, que bonitinhas aqui, ó! Vovô, Sol e Lua! E nós vamos ver a costa do Atlântico, que é lindíssima, é o que nos interessa. Aproveitando para você que está assistindo os vídeos, não se esqueça de deixar um joinha. Se inscrever no canal se não está inscrito. E vamos virar a cama para frente, que é a paisagem que nos interessa. Hoje não vou mostrar comida para ninguém. Vamos ver a costa. A costa é muito bonita. Nós vamos passar aqui em Bilbao, depois vamos passar em Santander. E de Santander para frente depois já não dá para mostrar muito, porque provavelmente já vai ficar de noite. Mas eu vou mostrar para vocês um bocadinho da costa aqui. A costa do Oceano Atlântico. Bom, quem está dirigindo é o Correia, então eu posso pegar a câmera na mão para me mostrar para vocês. Ali, olha, os balneários na beira da praia. Espera aí, nós já vamos ver. Nós já vamos ver ali. Desligou a faixa, Correia? Olha aqui que bonito que está aqui, quer ver? Espera aí. É bem lindo. O Oceano Atlântico é lindo, né? Vamos ver aqui. Opa! Olha para isso. Olha a ostentação. Olha o Oceano Atlântico ali. Olha que maravilha. Que lindo. Nós vamos ver muitas paisagens bonitas como essa hoje aqui no nosso vídeo de hoje. Mais para frente que a gente vai ver mais. Vamos seguindo. Olha como é que a gente está pertinho do mar agora. E não podemos ir lá tomar banho de pão. Também está 13 graus. Está um bocadinho de fria a água, né? Apesar de que a água do Atlântico é mais quente. A do Mediterrâneo é mais gelada. Então, estamos mesmo, mesmo no nível do mar. Deve ter o quê? Aqui, uns 3 ou 4 metros só. O mar está aqui, bem pertinho. Olha o marzão aí. O Brasil está lá do outro lado. Vou mostrar só aqui um pouquinho, porque se eu virar de frente, está um só batendo aqui de frente. Vamos ver aqui, que a gente já vai ver que é a paisagem de novo. Esse lado aqui da costa, dessa data para frente agora, de Abil para frente, é muito camper. Vamos ver o caminhão ali, olha. Olha o nosso caminhãozinho aqui. Muita gente que fica acampada. Aqui, campo de barraca tem pouco. Mas é autocaravana, camper, rolote, chalés. Aquelas casinhas de madeira que o pessoal tem que alugam, os chalésinhos. E eles vêm e ficam o fim de semana. Quem é aposentado fica a semana toda. Aí depois, aqui, para o lado aqui, eu vou mostrar daqui a pouco as montanhas aqui. Tem muitas grutas para fazer visita. Antigas minerações. E o pessoal passeia dentro daquelas grutas. Tem umas fontes de água, um negócio bonito. É para o pessoal que gosta de passear, que tem tempo, né? Já está aposentado. Pode aproveitar aí um bocadinho das suas férias, né? Olha só, o sol está meio batendo de frente, olha. Ninguém vê nada. Por isso que eu posso mostrar só aqui a lateral. Daqui a pouquinho ali, nós vamos passar Santander. E aí eu vou pegar o caminhão e comecei minhas veias de trabalhar. Mas aí também já não mostro mais nada, porque já vai escurecer. Agora são 19 horas e 40 minutos. Nós estamos em horário de verão. Olha como é que está o sol no meio do céu. Olha aí. Nossa paisagem é essa. Corro para cá um bocadinho, volto para o mar de novo. Corro para cá um bocadinho, volto para o mar de novo. Bom, agora eu vou deixar para mostrar para vocês só quando a gente chegar ali em Santander. Também já não deve estar faltando muito. Burgo, 194. Santander, 190. Então agora é 6h20 da tarde. Nós estamos em horário de verão, por isso que está esse sol, né? Lindo, maravilhoso. A temperatura aqui na Espanha está 13 graus. Muito agradável. Não precisa usar casaco. Como vocês já viram, nós estamos de manguinha curta. Já tomamos banho. Vamos chegar na empresa. Vamos trocar de reboque. E vamos voltar para trás. Às 24 horas a gente vai fazer parada aqui na bomba gasolina. E nós vamos aproveitar para dar uma faxina aqui dentro do caminhão. Tempelo de cachorro. E etc e mais. Então tem que aproveitar para dar uma geral aqui dentro. A paisagem aqui é bonita, né? Muito bonita. Linda, linda, linda. Uma vegetação maravilhosa. Ainda mais nessa época do ano, né? Daqui a pouquinho nós estamos mais no alto. Daqui a pouquinho nós descemos lá no nível do mar de novo. Aqui vai ser muito assim, subindo e descendo. Você está reclamando. Espera a sua vez. Olha as carneirinhas. Lá em cima da montanha. Olha lá, olha lá na esquerda. Muito carneiro. As astúrias é muito produtor de leite. Queijo, leite. Muito gado leiteiro. A vegetação aqui é propícia para o gado leiteiro. Mais lá na frente. Não é aqui ainda não. A gente não vai chegar lá ainda. Vamos fazer um S aqui agora. Um S. Vamos lá ver. Olha para isso. Olha que viaduto. Olha a altura disso. Opa. A cidade lá embaixo. Nós só vamos chegar na empresa ainda. Uma e meia da madrugada. Vamos trocar de reboque. E voltar para trás. Opa. Daqui a pouco a gente fica de frente para o sol. Virar um pouquinho aqui. Porque o sol está aqui. Vamos entrar em outro túnel aqui? Vamos. Então, do outro lado do túnel a gente vê mais. Porque esse túnel aqui até... É até bem grandinho. E tem obras. A última via está fechada. Aí, olha. Cadê a metragem do túnel? Botaram a placa na frente e não vim. Mas acho que é uns três quilômetros. Olha nós chegando passando aqui do lado da refinaria. Ih, mas o sol está ajudando muito. Não importa caso do mar. Olha aquela, aquela. Opa. Olha a lavareta de fogo lá, ó. Tão caro o gás. E isso queimando ali, né? Ai, que pena. Opa. A refinaria ficou aqui do lado aqui. Quando a gente vem, que a gente vê muito. Agora, o bonito é aqui do lado de cá. Vamos ver o que interessa. Larga a refinaria para lá. Que bonito. Costas do Oceano Atlântico. A maior parte, 90% das nossas cargas, sai aqui do Oceano Atlântico. Porque fora o produto que é extraído do mar, a gente só carrega coelho e pão. Não é? Então, o resto, algumas vezes levamos um material aí, uma matéria-prima, para fazer ração. Mas isso é matéria para outro vídeo. Não é? Olha aí, ó. Espetáculo. Vim com uma autocaravana. Aparcar aqui. Subir aqui, olha. Aparcar ali. Olha como é que tem carro já ali na beira, olha. E passar o fim de semana aqui nessa ria aqui, ó. Esse riozinho. Tem gente andando lá, ó. Tem uma praia, tem uma ponte. O cenário lindo, 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 lindo. E agora aqui, nem vou virar a cama. Porque a gente entra para a montanha, mas o sol está batendo de frente. Então, a gente nem consegue ver muita coisa. Então, o cenário aqui é isso. Mais na frente, eu mostro mais coisa. Olha só como é que está. Aí, vai seguir a estrada, a costa é a estrada, a costa é a estrada. Daqui a pouco, nós vamos passar pertinho. Vamos passando por outra cidade. Castro de não sei mais o que. É, o João. Onde é Ur de Arles. Ur de Arles. Ur de Arles. Outra cidade. Tudo assim, cor de tijolo. Olha só. Coisa aqui no Eroski. Tá bom. Tá lindíssima a nossa paisagem. A gente vai vendo. De pedacinho em pedacinho, a gente vai ver um montão. Vamos ver aqui que bonito aqui. Olha. Olha os navios ali. Que linda a paisagem. Salta Cabalo. Salta Cabalo. O nome do lugar. Olha, Salta Cabalo. Dá uma olhada lá embaixo. Jesus. Olha. Olha os navios. E agora tem uma quina aqui. Temos uma vista lindíssima do lado de cá. Lindo, lindo, lindo. Olha. Dá um espetáculo da natureza. Olha ali embaixo. Tudo isso. Nem vou filmar pra frente porque tá um sol. Olha o reflexo. Só vou filmar de lado aqui. Vamos ver aqui. Olha lá. Coisa linda. Coisa linda. Olha, nós vamos sair aqui pra essa bomba. Olha só como é que tá. Já tá ficando difícil fazer filmagem. Nós vamos trocar de motorista. Agora daqui pra frente é a Ana que vai trabalhar. E o Corrêa vai ficar no penduro aqui do lado. Vamos entrar aqui na bomba. Corrêa vai vir aqui comprar um lanche pra ele. Rapaz, é o melhor hambúrguer que eu já comi nessa região por aqui. Feito aqui. Lá na frente do Vermelho, Corrêa. Que é quase a menina fazer xixi. Opa. Aqui, cara. Pensa no hambúrguer bom. Olha, eu acho que será que o cara vai sair? Acho que não. Porque lá é a saída. Não pode... Não, aqui é a saída. Na última vaga lá. Na última. Para ali do lado na frente desse aí que se ele for sair ele dá ré. E a gente vai parar aqui. Vou botar os meninos pra fazer um xixi. Opa. E depois é a Ana que trabalha. Combinado, pessoal? Agora sou eu. Olha. Olha o que o Corrêa comprou. Tá vendo? Olha, nem precisava ter me dado a dar a mão. Você mesmo daí viu. Só que a hambúrguer só tinha uma, né, Corrêa? Não, essa é... Tem uma. Não, mas mostra a hambúrguer. O que que eles têm? Gente, é uma delícia essa hambúrguer. Só que quando for comer, deixa eu te ligar. Essas faixas aqui. É o Corrêa vai mostrar aqui. E topou a noite. Mas diz que não vai comer agora, não vai comer de noite. Sabe por quê? Porque de noite também eu já não posso comer. Porque a minha janela já tá fechada, né? Então, mostra aí o que vocês vão ver aqui. Olha, gente. Mas é bom demais essa hambúrguer aqui. Muito boa. Mas eles que só vão comer de noite. Que cheirinho tão bom! Agora eu vou sair aqui. Deixa eu reduzir aqui. Eu vou sair aqui. Opa! Vou sair aqui. Ok, não. É aqui a saída. Vai no alto. Torre Laverra, assim. Mas começa aqui, ó. Ixi, que sol no meu olho. Cheguei a ficar amarelo agora. Agora, eu vou fazer aqui 4 horinhas. Agora são 20 horas e 15 minutos. Não vai chegar da 4 horas. Porque nós vamos parar num lugar ali que a gente compra aquele queijo. Vocês lembram do queijo que o Marcão comeu? Pois é. É ali que a gente compra. Ai, meu Deus do céu. Se eu encontro com o Marcão, lavar o queijo todo. O queijo pesa 1,9 kg. O queijo não. Meia peça de queijo. Mas é a coisa mais gostosa do mundo, aquele queijo. Ai, eu vou levar até lá. Lá a gente para pra comprar o queijo. As meninas fazem xixi. Ai, o Correia leva até na empresa. Chegando na empresa, nós vamos trocar de reboque. Abastecer o caminhão. Trocar de reboque. E vamos fazer 8 horas de volta. Ai, nós vamos ter que ficar parado 24 horas pra fazer pausa. Nessas pausas que nós ficávamos 24 horas parado. Nós vamos dar uma faxina aqui dentro do caminhão. Eu vou mostrar pra vocês. Um aparelhinho que a gente tem pra limpar o caminhão. É assim. Como a gente tem cachorro aqui dentro do caminhão. Sai muito pelo. Claro que tem pelo. Cachorro tem pelo. A gente tem pelo. Cachorro tem pelo. Mais ainda. Então, o que é que acontece? Nós temos aqui um aspirador. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nós temos um aspirador que engancha aqui, ó. Pera aí. Pera aí. Nós temos um aspirador que engancha aqui, ó. Na pistola do ar. Porque essa daqui, ó. Só pro ar. Tira o pelo de um lado e joga pro outro. Então, a gente tem um aspirador que engancha aqui. Que aspira todo pelo, todo o pó. Pé, 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 pé. Não é? Então, mas isso aí vai ficar pro vídeo. Quando a gente tiver as 24 horas parado. Por enquanto, nós vamos ficar por aqui. Olha, olha, olha. O que as meninas estão fazendo, Correia? Comendo queijo? Deixa eu ver quem é. Sol. Cadê a Mumu? Que eu não tô vendo a Mumu. Mostra o Mumu aí. Puxa ela, rapaz, pra lá. Pra poder aparecer na câmera. Não, a do meio é sol. Volta a Mumu. A Mumu, tá vendo? Mas puxa ela aí, pra ela aparecer aqui na câmera. Puxa ela pra lá. Chama ela pra lá. Pra aparecer a Mumu. Ah, cadê a Mumu? Chegou? É nossos amores. É nossas meninas. Ó, olha. Você vê aqui que é a tentação, né? Eu querendo ficar firme, espelte, elegante, fazendo dieta. E eu correr ali, comer aqui. Gente, é porque a câmera tá fixa. Senão eu ia mostrar pra vocês o bocão dele comendo o lanche do meu lado. E eu fazendo o quê? E eu fazendo o quê? Vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Água com chia. Tá vendo? Água com caroço de chia. A gente bebe água assim, né, garrafa? Então... Dá tchau pra vocês. Porque como vocês viram, já tá querendo escurecer. Já não dá pra ver muita coisa. E Santander eu mostro em outro vídeo, né? Porque agora já tá praticamente escurecendo. O sol tá de frente. Eu não consigo mostrar nada. Valeu? Não esquece do joinha no vídeo. E aí? Não esquece do joinha no vídeo. E aí? Não esquece do joinha no vídeo.